O eleitor já tem um compromisso para o dia 30 de outubro. Aqui em Goiás, o novo reencontro com as urnas será apenas para escolher o novo presidente do Brasil. Nas ruas, as pessoas estão conscientes e determinadas a exercer a cidadania. Eu vou votar novamente no segundo turno, fui no primeiro e pretendo ir no segundo turno. É nós lá de novo, segundo turno, com certeza. No primeiro turno, 3 milhões e 800 mil eleitores votaram para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Mas 21,7% não apareceram nos locais de votação. Índice maior que em 2018, que foi de 20,2%. Em todo o estado, mais de um milhão de eleitores deixaram de votar no dia 2 de outubro. Número considerado expressivo, é como se todo eleitorado da capital tivesse deixado de ir às urnas. Mas isso não impede o voto no segundo turno. No entanto, deve justificar. Tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, a pessoa que não votar, ela tem o prazo de 60 dias, contada a data daquele turno, para comparecer ao cartório eleitoral, apresentar a sua justificativa com documentos que tiver. Ou ela pode fazer isso de casa mesmo, pela internet. Da mesma forma, ela vai preencher um formulário. Se ela tiver algum documento, vai mandar pela internet e o juiz eleitoral vai analisar. Caso a pessoa não faça a justificativa no prazo de 60 dias, e também, ou se o juiz, por exemplo, não aceitar a justificativa que ela fez, aí a última opção é o pagamento de multa. Não há mais tempo de solicitar o voto em trânsito. O prazo foi encerrado no dia 18 de agosto para os dois turnos das eleições. Para a justiça eleitoral, o pleito foi considerado tranquilo. Agora, o eleitor tem um pouco mais de duas semanas para avaliar os candidatos e votar no segundo turno. A gente tem que decidir o futuro do país de uma melhor maneira, e nisso a gente tem que ir nas eleições para conseguir melhorar a situação que está. Para a justiça eleitoral, o trabalho continua. Nós temos que, rapidamente, refazer todo o material que foi utilizado, analisar as atas, as ocorrências que foram para a gente tentar corrigir, refazer o material no sentido de que muita coisa, às vezes, é extraviada, né? O material ali de higienização, canetas e etc. Recompor esse material, principalmente ali na última semana, preparar as urnas para o segundo turno. As urnas já estão lacradas desde o primeiro turno. Então, o que nós vamos fazer? Romper apenas um lacro, inserir uma mídia, para que essa urna se prepare para o segundo turno e relacrar novamente.